Top 10 motos mais rápidas do mundo Honda CBR 1100XX Blackbird Produzida entre 1996 e 2007 no Japão para competir com a Kawasaki Ninja GX da época. Tem 137 cavalos de potência, chega a uma velocidade máxima de 290 km por hora e seu preço varia de 5 a 10 mil dólares. Yamaha YZF-R1 Sua produção começou em 1998 e se estende até os dias de hoje. Com 200 cavalos de potência, a moto japonesa atinge 300 km por hora com limitador de velocidade, saindo por volta de 16.500 dólares. Kawasaki Ninja ZX-14R Com o início das produções no Japão em 2006 até hoje, ela tem 189 cavalos de potência e atinge também 300 km por hora com limitador de velocidade. Custa 15.500 dólares no site da Kawasaki. BMW S1000RR Sendo produzida desde 2009 até hoje pela montadora alemã, ela tem 199 cavalos de potência e atinge 303 km por hora. Custa por volta de 14.000 dólares. MV Agusta F4 Tamburini Com seu nome batizado como uma homenagem ao designer Máximo Tamburini, uma edição especial lançada em 2005, a italiana com 172 cavalos de potência chega a 307 km por hora e custa por volta de 50.000 dólares. MV Agusta F4 R312 Teve seu lançamento em 2008 e vinha com 183 cavalos de potência. Também produzida na Itália, chega a 312 km por hora. Seu valor 0 km é de 26.500 dólares no site da montadora. Suzuki Hayabusa Sendo produzida desde 1999 pela montadora japonesa, teve sua primeira geração antes do acordo da redução de velocidade e chegava a 312 km por hora. Hoje em dia, com o limitador, ela chega a 300, com 197 cavalos de potência, saindo por 14.600 dólares. Kawasaki Ninja H2R Sendo a mais rápida da série Ninja, a moto japonesa começou a ser produzida em 2015. Com 310 cavalos de potência, chega a 338 km por hora e sai por volta de 50.000 dólares. MTT Turbine Superbike Y2K Com uma turbina de Rolls-Royce Allison de avião, com 320 cavalos de potência, produzida entre 2000 e 2005 nos Estados Unidos, carregava o título do Guinness World Record por ser a moto mais rápida do mundo, atingindo 365 km por hora. Dodge Tomahawk Com um motor de um Viper V10, a americana com 500 cavalos de potência, foi inspirada no filme Tron. Os fabricantes dessa moto produziram apenas 9 unidades entre 2003 e 2006, sendo vendidas por 555 mil dólares cada. Sem nenhum teste oficial, sua velocidade máxima era estimada em 640 km por hora. Os responsáveis pelo projeto não apostavam em tanto, mas acreditavam que bateria os 400. E aí E aí